Olá gente, estamos trazendo para vocês agora o Baile Pronto 4, porque a gente tem o Baile Pronto 1, Baile Pronto 2, 3 e agora o Baile Pronto 4. Esse Baile Pronto, como a gente já explicou nos outros, é um repertório de músicas emendadas de 3 em 3, onde você pode estar tocando um baile completo. São 30 seleções emendadas de 3 em 3, então essas 30 seleções dá o equivalente a um baile tranquilamente, são em torno de umas 90 músicas, você vai tocar tranquilo o bailão. E esse repertório já está bem trabalhado com sequências, vaneira, marcha, shot, ritmos aqui do sul, ritmo dançando, pisadinha, nós temos esse repertório, colocamos bastante pisadinha também, que é o que está tocando muito hoje. Então tem uma variedade de músicas muito legal. Se você quiser ter acesso aqui a saber qual músicas estão nesse pacote, você pode estar entrando em contato com a gente no WhatsApp que está sempre na descrição do vídeo e a gente manda para ti a lista com os nomes das músicas, para você poder estar adquirindo. Você pode comprar o pacote completo, como você pode estar adquirindo as seleções individuais também, né? Temos no formato MIDI e também no formato MP3, né? Se você vai usar um teclado para tocar, é ótimo que você trabalhe com os arquivos MIDI, tá? Porque você pode alterar o tom da música, você pode, vai aparecer a letra no painel do teclado, todos os MIDI tem letra, tá? Isso é muito importante. Você está tocando a letra, vai aparecer aqui no painel do teclado, isso é muito legal. Então, você que quiser adquirir essa pasta, é só entrar em contato com a gente e pode estar adquirindo essa pasta muito legal aí do Baile Pronto 4, tá? E se tiver interesse também tem os outros Baile Pronto 1, 2 e 3 também, que a gente tem disponível. Legal. E pode tocar em qualquer teclado, né? Não importa se é Yamaha, se é Korg, se é Kassio, enfim, né? O MIDI é padrão, toca em qualquer, sendo o teclado que seja teclado que toque, aqui no MIDI, né? Você vai poder tocar tranquilamente, animar o bailão aí, bota a música, reproduzir aqui, pode fazer uma base junto por cima, pode fazer um acompanhamento, né? E fica bem legal, fica muito bacana, né? Pode acompanhar com outro instrumento, um violão, um acordeão, né? Fica muito show também porque a música sai prontinha, completa, original aqui, né? Ok, gente? Então assistam agora a demonstração, a gente vai fazer a demonstração a seguir de algumas músicas, não de todas, são muita música, né? Mas pra você ter uma noção da qualidade, né? As qualidades, é importante a gente falar que foi feito usando tudo a mesma bateria, não tem um MIDI com uma bateria e outro com outra bateria, tudo a mesma bateria, mesmo instrumental pra ficar tudo o mesmo volume, não ter diferença entre um MIDI e outro, vai ficar, ficou perfeitamente, tá? Como se tocar a primeira música até a última vai ser igual, tá? Esse que é o legal disso, né? Ok, gente? Então assista agora a demonstração. A Bessa Branca é um cidadão de bem, é um empresário que precisa relaxar, fim de semana ele pega as novinhas... Já falei mil vezes pra você E nós dois não podemos brigar Toda noite quando eu chego em casa Você briga e não deixa eu te amar Música 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 Te adoro, até hoje eu estou Só porque nunca mais te esqueci Se inscreva no canal Se inscreva no canal